Agora eu vou fazer um artesanato muito legal. Você vai gostar muito desse artesanato que você vai levar nas suas viagens. Você vai ver só. Não é, Paula? É isso mesmo. Tá aqui, ó. A Paula Dias, que é artesã. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo. Você já precisou se ausentar de casa por conta de trabalho? Sei lá, um curso, alguma coisa? Já precisei, já, mas o tempo recorde foram três dias. Ufa! O que já é difícil ficar longe do filhote, né? É uma vivência importante. A gente tem que aprender, até lidar com a bagagem mesmo, que foi um aprendizado muito grande. Como levar menos bagagem, como carregar isso tudo e como manter esse contato, sei lá, com o filho longe, sendo que eu sou um grude, um chulé com o meu moleque. Dá, dá, dá. Dá uma saudadinha que a gente não aguenta. Ó, a Paula trouxe hoje esses saquinhos organizadores aqui que eu achei muito legal. Olha que máximo, gente. Pra você pôr o que você quiser. E a Paula falou o seguinte, na hora que ela chegou aqui, Mira, é tão fácil de fazer, é tão barato de fazer, que dá pra você fazer de monte. Isso mesmo, produzir de dúzia. Olha que beleza. Não é? Vamos botar aí a lista de materiais que você vai precisar. Ó, depois eu te mostro aqui. Anota direitinho, eu tiro uma foto da televisão aí. Você vai precisar de algodão cru, de cola de pano, caneta de tecido, fita de cetim ou um cordão, prendedores de roupa ou clips, tesoura ou abridor de casinha. Ok? Anotou tudo direitinho? Tira a foto aí da TV, pra depois você fazer o artesanato junto com a gente aqui. Bom, o algodão cru é esse tecido aqui, Paula? Isso, eu tenho que trazer esse aqui, tem várias espessuras diferentes o algodão cru no mercado. Mas eu trouxe esse fininho, que é suficiente, é mais em conta e ele tem uma transparência que vai ajudar na parte da estampa também. Isso é muito bom. Mas se ele não tiver, tiver um outro tecido, quiser fazer também, dá? Também dá certo, dá certo. E usando a cola pano vai ter durabilidade, depois de 72 horas você pode inclusive lavar, que não vai sair, tá bom? Então por onde a gente começa? A gente começa por aqui, ó. Eu peguei um retângulo de 38 por 26 e fiz um corte em 6 centímetros, eu fiz um corte de 2,5. Faço duas dobras. Nesse cortinho. Nesse corte. E aqui eu vou criar a minha primeira bainha. Ai, que bom, porque ele marca, né? A hora que você dobra ele marca. Passa a cola, faço a dobra, pressiono e aí vou utilizar esses esplendedores pra aguardar a secagem. Pra isso que serve. Quanto tempo demora pra secar essa cola? Ai, um minutinho. Em Rio Preto um minuto secou. E faço isso. Em Curitiba 30 dias. Isso. Em Rio Preto meia hora. Meia hora já foi. E eu faço essa colagem dos dois lados. Então eu vou criar duas abinhas, eu já trouxe seco aqui pra gente ir pra próxima etapa. Então aqui eu tenho as duas abinhas. Fala de novo esse tamanho aqui. Ele tem seis centímetros e eu entrei dois e meio. Por dois e meio. Isso. Seis aqui, dois e meio aqui. Agora eu vou fazer uma dobra aqui de mais ou menos um centímetro. É isso que você falou, você tá fazendo uma bainha mesmo. Uma bainha. Você só não tá usando a máquina de costura. E sim a cola. Isso mesmo. Amo. Passo cola nessa minha bainha. E vou dobrar até a base, ó. Até a base de onde eu já fiz aquele trabalho de bainha, tá? Perfeito. E vou de novo pro meu prendedor. E vou fazendo essa etapa, vou fazer essa etapa dos dois lados. Eu vou precisar de duas peças dessa. Essa dobrinha pra que que serve? Você tá fazendo ela pra quê? É onde eu vou passar o meu cordão pra abrir e fechar o meu saquinho. Pra as coisas não caírem na mala. Exatamente. Ela já trouxe já uma etapa mais prontinha. E aí eu tenho aqui a bainha já prontinha, dobrada, coladinha. E vou colocar essa minha bainha para baixo. Passo cola em toda a volta. E aí eu posso colocar duas fileirinhas de cola, ao invés de colocar uma só. Não deixo espaço, tá? Vou passar cola, duas fileiras. Se quiser reforçar com o pincel, pra garantir que vai ter cola em todos os lugares. Certo. E vou... Opa, colei a mesa junto, hein? E vou colando. Sempre faço uma bagunça, né, Mira? E vou colando. Gostoso do atesanato pra fazer bagunça, né, gente? E aqui coloco a outra peça por cima alinhado. Pressiono essa cola e aguardo a secagem. Nesse momento eu acabei meu saquinho. Caramba, você tá brincando. Não, não tô. Então eu vou chamar o intervalo pra gente terminar no outro, então. Tá ótimo. Tá fácil demais. Tá ótimo. Ficou um lado só da bainha e acabou. Exatamente. Olha esse sequinho como fica. Vamos mostrar ele sequinho. Aqui, ó. Ele sequinho. Eu posso virar esse meu saquinho depois da secagem. Ele já ficou no saquinho mesmo. O saquinho já está pronto. Bom, bom demais. Show. Vamos terminar aqui o nosso atesanato. Onde você parou aqui? Então, a gente fez o saquinho todo coladinho. Secou 72 horas, né? Vamos pensar essa secagem. E aí eu pego um modelinho do que eu quero estampar. Peguei uma imagem aleatória na internet. Na internet. Peguei bem suja a imagem mesmo. Tá. Pra mostrar que é possível. E aí eu vou colocar dentro do saquinho essa imagem. Ah, não. É super legal ter esse saquinho assim, transparentinho, gente. Olha como fica visível, ó. Que legal. E aí eu começo a brincadeira de copiar. De copiar. Vou virar aqui pra mim. Vai passar por cima. Porque a gente ponta a cabeça e eu não tô conseguindo. Não vai, não vai. E, gente, se você perdeu no outro bloco, a Paula começou esse artesanato, tá? Ela colou e tudo mais. Você pode rever tanto o programa quanto as nossas matérias. A matéria do circo também que ficou muito bacana. Acessando tela2.com.br. Lá tem tudo que a gente passa aqui na TV. E também tem conteúdos exclusivos, tá? Tela2.com.br. E aqui eu vou copiando a imagem. Que legal. Essa é uma caneta de tecido, né? É uma caneta de tecido. Ela também depois não vai sair com a secagem. Eu posso copiar a imagem completa. Eu posso fazer simplesmente o traço que marca, no caso aqui é a lingerie, a calcinha, o sutiã. E faço todo o traço. Aqui errei um pouquinho, dou uma engrossada no traço. Então não tem problema. Às vezes a pessoa, ah, entortei o traço. Eu engrosso um pouquinho, eu já vou resolver esse problema do tracinho que ficou torto. Mas quem sabe sabe, né, gente? A mão dela, né? Que firme, né? Certinho. Muitos tracinhos, né, gente? Essa mãozinha já fez. É treino. Se fizer isso aí, vai sair um abacaxi e não um sutiã. Mas isso aqui é puro treino, viu, Mira? Não tem segredo nenhum. É, porque a caneta é grossa, o tecido também tá bem firme, ó. Então tá tranquilo. Terminei a estampa do saquinho. Perfeito. Tirou? Tira esse papel. Essa caneta seca quase que instantaneamente ao toque. Ai, que graça, gente. E aí a gente começa a passar o fiozinho. Tá. Pra eu conseguir esse vai e vem do saquinho, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Esse vai e vem. Isso, eu mostrei. Pra abrir e fechar, eu preciso de dois fios. Então eu vou pegar dois fios que dêem tamanho de ida e volta do meu saquinho. Perfeito. E vou passar esses dois fios juntos. Tá. Ela pregou num alfinetezinho pra poder ficar mais fácil, né? Isso, aí o próprio alfinete se torna a guia. Tá. Passo na ida, passo na volta e vou ter esse resultado aí. Passou na ida, passou na volta e vou ficar os dois pra um lado aqui. Isso. Aqui eu já marquei um dos fios. Uhum. Aqui eu marquei errado, claro. Vamos remarcar. Eu pego um dos fios e puxo e eu vou descobrir as duas pontas menores. Certo. As duas pontas menores eu amarro. Ah, que legal. Uma, duas. Entendeu, gente? Eu puxei aqui pra descobrir as menores. Sim, os menores. Dou um nozinho simples. Sem segredo nenhum. Dou um nó simples aqui e vou dar um nó simples nas outras duas pontas que sobraram. Uhum. Junto aqui as outras duas, dou um nó. Posso cortar essa ponta pra ficar do mesmo tamanho. Tá. Esse nó é só pra não escapar, né? Esse nó é só pra não escapar. Então, pego aqui a tesoura, ó. Dou uma arrematadinha aqui pra ficar bem bonitinho. Pego um deles e vou transferir esse nozinho lá pro outro lado. Olha que difícil. Tá, nossa. Transfira esse nozinho pro outro lado. Dá pra vender isso aí, não dá, Paula? Dá pra vender. E pronto. O saquinho tá pronto. Gente, olha que graça. E aí ela fez vários aqui, olha. Daí vai da sua criatividade, ó. Lingerie, cueca, sapato, farmacinha, biju, óculos, roupa suja e tudo mais. Ó, pra você levar na sua viagem, nas suas malinhas, hein? Boa dica. Adorei. Ai, que bom. Fica aqui comigo, que no próximo bloco tem Beleza Transformada com o Alex Santana, umas dicas bem na hora. Muito bom. Você também não sai daí, não. Já volta.